Gente, tá tendo acho que um treinamento ali da polícia militar, bombeiro, e o Hugo é apaixonado por helicóptero, né? Ele é apaixonado, agora ele gosta muito de roçadeira, mas ele também gosta muito de helicóptero, e ele quer tirar foto, né, filho? Ver um helicóptero de verdade de pertinho, que legal, hein? Aqui no Massaguaçu, em Caraguá, olha que bonito que tá o dia, tá meio nublado, mas tá batendo um solzinho, em frente o Caixaras 2, Hotel Costa Norte. E a gente tá aqui na ciclovia aqui, e o Hugo vai tirar uma foto perto do helicóptero lá, não dá pra chegar pertinho não, hein, filho, porque eles estão fazendo treinamento. Que legal, Hugo! Tá emocionado de ver o helicóptero? Eita, nós! Que legal, filho! Olha, da polícia militar, viu? Olha, da polícia! A minha mãe, o Cauã e a Helena. Eita, nós! O Cauã e a Helena. Eita, nós! Que legal, vocês estão fazendo treinamento de resgate, né? Olha que bacana! Pela a Helena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto